Salve rapaziada do canal, Pondamotovlog iniciando mais um videozão pra vocês Hoje eu vim trazer aqui um amigo secreto da nossa galera Então vocês vão acompanhar aí a bagunça que a gente vai fazer Tô aqui com duas gatinhas Duas gatinhas Vocês se ligam nas gatinhas, rapazia? Minha amiga Ju, dá um oi Oi Minha amiga Gleice Oi E a gente tá indo lá na casa do Paulo pra fazer a revelação Vou comer uma pizza também Vou fazer uma bagunça bem da hora Então acompanha o videozão aí que tá pesado Bravo Aqui, aqui né Aqui mesmo Ai ração, ai ração, solta um foguetinho agora Solta um foguetinho né Coisa Engale pra lá Vai porra Vai porra Vai dar outro? É né Coisa É né Coisa É um baita né Tutorial de como abrir o... Ô, cadê o manual aí Coisa O que Coisa Manoal aqui Manoal, discursão, Manoel Na verdade contou a mamãe Aí Agora vai Coisa Agora vai Imagina O que? É né Coisa O que é que foi, irmão? Natazeira, dá um sobe aí, Natazeira William, relaxado Se liga na moral que eu tô aqui, ó Lobo do panda Tem uma semana que vem ao churrasco? Chama nós É, eu vou andar a casa com ele Não Já tá escrito coisa Meu amigo, fez certo Eu não conheço muito mais gente boa Agora Mas eu mesmo Mas é o meu É o chinelo Eu vou fazer essa cara do fico É o chinelo Ou só um momento Depois vocês falam do chinelo Lembro que o secreto é muito gente boa Muito, muito forte Tem verdade cara Eu choro Eu vou chorar Eu vou chorar Eu gosto muito dessa pessoa, é muito gente boa, não conheço há muito tempo, mas eu já falei isso, né? Não, não, não. Fran, eu vou chamar o nome de secreto, então. Três vezes. É o Eric. Ah, é o Eric. É o Eric. É o Eric. Obrigada. Parabéns. Ah, não, não. É o Eric. 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 Não, não. Não, não. Não, não. A idade do ano está garantida. Não, não, não. É uma porcaria. É um filhelo. É um filhelo. Não, não. Minha amiga secreta. Não tem ninguém aqui. Não pegou ninguém. Não pegou ninguém. Não, não. É o Eric. É o Eric. Eu era muito bonita, eu conheço que a gente faz um tempinho, mentira, faz uns 15 minutos. Conheceu o tempão. Fraco, o tempão meu. Tempo não é coisa. A vida, cara. Ou tá, se tirou. Boa, não. Eu sou coisa boa. Ai, pai, para. Baita, né? Com isso aqui, cara. Só por causa do... É um pinguele. É um pinguele. O que eu vou falar do meu amigo secreto? Sou eu. Eu não conheço. Eu não conheço, só sei o nome. É Juan. É um pinguele. É um pinguele. É um pinguele. É um pinguele. Me ajuda a abrir. Agora eu vou ficar de filmador agora. Então, meu amigo secreto, ele fala muito. Não é assim. Ele fala demais. Sou eu. Tem muita gente boa. Não sou eu. Não, mas não é um milhão. Não é um milhão. Agora pega o cargo, ele volta. É um minichinelo. É coisa. O Ju já vai. Pra virar, ele já tá garantindo. É, tá garantindo. Comprei duas, ele vai falar assim. Eu não sei que cor que eu vou levar. Tá sacanagem. É hora de sacanagem. Traca e tira a roupa. Alguém convidou a Ju? 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 O meu amigo secreto. Também é uma pessoa muito legal. Mentira, não conheço. Alguém convidou a Ju? Alguém convidou a Ju? Alguém me convidou a Ju? Que bom! Apanhol, pão! Ai, meu Deus! Que bom! Que bom? Vai gelar essa porra aí! Io goli! Goli! É o truco... É o truco de criança! A minha amiga secreta também, é muita gente boa, amo a minha paixão, muito bom gente que eu tive a oportunidade de conhecê-la. É a Ju! Êêêêê! É a Ju! Piseira! Você pode cortar essa barca pra cima. Êêê, vamo não falar mentira só. Caraca! Não falando mentira só. A Ju sendo delicada. É. Ah, eu que gosto, né? Não é gay, né? Não é gay, né? Não é gay, né? É! É mais boa! A gente vai falar. Ah, bota a parte de lá igual a ela, porra! Ah, bota a parte de lá igual a ela, porra! É troco! É troco! É troco! É troco! É troco! A Gracie já cadou chocolate aqui, ó! Meu favor! Meu, botou na bunda, o cheiro de... O cheiro de... O cheiro de... O cheiro de... É roda! É, agora você pegou eu, né? Fala a verdade! Não! Agora se você vai... Agora eu vou comer... Foi mal? Relaxado! Ai, foi! Não dá, né? Não é porcado, né? Vai dar uma pessoa maravilhosa, tem uma paciente enorme! É troco, né? Eu vou comer, ó! É troco, né? Vai aguentar o fardo que ela carrega! É troco, mano! Falou! O que é louco? O que é louco? É vitinho, né? É... É! É! Meu Deus, olha lá, falou aqui! Igual que ela carrega! Olha lá, falou! Olha lá, falou! É um pequeno fardo, é uma vez! Ei, ele é um pequeno fardinho aqui, né? É... Eu comprei o único do padrão Que lindo Minha mina é massa Serve, serve Eu vou trocar, falou Eu falei que ela é massa que eu, cara Essa mina que mexe em pé de casa Ela é muito feliz Lindo Minha mina é massa Aqui em casa é mais É para nunca ganhar ele Não é caro Vamos lá Vamos, vamos Minha mina Meu amigo Meu amigo Ou é a sua? Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Eu queria falar bastante tempo, bastante tempo, assim... É uma bosta! É... Folgado, assim, né? É branca! Meu Deus! É branca! Folgado, cara! Mas eu amo muito! Não! Olha... Não, eu tiro culpa nada! Amo muito! É a Glê! Quem não sabia? Folgado! Folgado, cara! É a Glê! É folgada! A Glê é folgada! Não é folgada! Não é folgada! Não é folgada! Cozinho, né? Folgado, essa danadora! Olha só! Não é o estilo da Glê! É tamanho! Eu tava pensando em dar um catalisador pra ela! Tá falando! Ok! No real? É que... É... É... É mais de 300 reais! É mais de 300 reais! A beca minha vai dar um salvo! Oooooooooooooooo! Briga! Briga, briga! Briga, briga, briga! Briga, briga! Milas, agora você vai descobrir! Deco, agora... Meu amigo secreto, É uma pessoa que eu conheço há anos, anos, anos. Não é brigar, rapaz? Defendi ele bastante. Eu amo ele, faz parte da minha família. Não sou eu. Eu sei quem é o pai. Eu sei quem é. Não, não é? Meu amigo segredo é o Natan. Ela é gordo, né? É o Natan! É o Natan! É o Natan! É o Natan! Gost rain! Viva! Viva! Já! Já trocou, já trocou! Já trocamos? Mota fogo agora do Flamengo! Mota fogo agora do Flamengo! Mota fogo agora do Flamengo! Mome um secreto... A chineta! Mome um secreto... Eu conheço também uns... Uns 27 anos, mais ou menos! Eu sei! É uma pessoa muito gorda! Eu, cara! É meu tio! Meu tio meu também, cara! Meu tio meu também! Meu tio meu também! Meu tio meu também! Meu tio meu também! Ele falou... Meu tio meu também? É o chalchicha! É o chalchicha! É o tio! Vai levar o casaco embora esse gordo! Vai levar o casaco embora esse gordo! Meu amigo... Eu conheço já um... 10 anos... Não falo o tempo daí... A gente já sabe quem é! É incorreto, mas a gente morre... Aeeeeee! 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 Eu não sei o tamanho que eu achava porque ele não falou merda nenhuma Acerta Quem que é agora? Nós estamos lá para votar Ei, quem que é agora? Acabou? Acabou? Não É o Duda? É o Duda? É o Paulo? Não, o Paulo já foi? Eu já falei que foi já Vou provar já Se pegou cara Ê! Cheguei, então beijo na boca. E eu falei que queria uma camisa? Óh, vamos ver, vamos ver... Ganhei mesmo, cara. Não, pode ter uma foto da mulher. Caraca, que louca aí! Servi? É, viu? Meu, fomezinho, ô! Meu, essa missa mais lisa! Fica a missa mais lisa! Oh yeah! Uou! Vamos fazer pizza! Ei! Eu vou lá pro outro lado! Ei! Tá sozinho? Vira assim, ó! Vem! 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 Olha lá, pai! Mira nele primeiro, pai! No... Aaaaaah! 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 Mais um, mais um! Quem me ligou? Aqui é maior! Tô, tô aqui! Quer que eu mande uma foto pra ti da minha mamica? Aaaaaah! Aaaaaah! Tô aqui, cara! Pera! Aaaaaah! Aaaaaah! Jornatas Felipe, de Itajaí, FZ, sentiu? Cheirinho de sucesso! Então raça, esse foi o vídeo do nosso Amigo Secreto, se você gostou deixa o like, se inscreve no canal clicando no botãozinho vermelho aí embaixo, esse foi o vídeo do meu amigo secreto com meus amigos aí, um dos meus amigos né, que a gente tem bastante amigos, bastante colegas aí, então espero que vocês tenham gostado do videozão, ficou bem divertido, bem legal aí, com a nossa confortabilização, agradecer quem compareceu, agradecer o presente que ganhei, bastante gente ali no Amigo Secreto que acabou pedindo chinelo, então a gente até colocou no grupo lá, amigos do chinelo, porque a galera, a maioria pediu chinelo, mas é isso aí, deixe seu like no canal aí, certo? Se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e tamo junto! Bravo!